Mery Mikalab Tchudei, a organização não-governamental internacional, a mutua com a comunidade no Estudante Sira, comemora a consulta popular 30 de agosto para dar a Ruanulú Resen Lima e Retinang, no aniversário da Ruanulú Internacional Literácia, em Halao e a Escola EBF Hermeta, município Likiçá, quinta-feira da semana. Alipio Baltazar Hatete, comemoração ainda a estudante Sira, pelo Hatene Sofrimento Povo Timor-Leste, em Halao e a Escola EBF Hermeta, município Likiçá, quinta-feira da semana. Além de nemos, quando vai, loro internazional literácia, nem o ensa, bele promove estudantes sirene qualidade e aprendizazen. Loro literácia internacional, nem é objeitivo, mas o ensa, ato a saia lavar que sirene consensia, quando vai importância a educação literária, ato, bele promove sirene qualidade e aprendizazen, ato, non, bele promove paz e retineração. Então, bem, gira, é a mané, e a qualidade de educação, e a literária, quando qualidade de dia, qualificado, então, ia, na consensia, importância, ato, bele, queria estabelecer paz e retineração. Sim, a onena, a nessa nação, fui cunan, tinan, ronul, resim, limana, ita celebra a atividade da consulta popular, e, mesmo tempo, môs, merima, kilabhalau, celebamos a loro literácia, elas, no dia 8, como a un papa visita, ela consegue, então, ita, cara, glori, ato, hamuto, atividade, para, ato, investe, vai, educação, pois, a saia, mena, consensia, importância, os caros famosos, A gente tem que tomar lei, que é a corona, e a gente pode promover a cidade de Ciro e a comunidade em geral. A gente pode ler, os alunos e adultos precisam ler tudo. A gente pode descobrir o mundo. A gente pode ver a educação, a literatura, a gente precisa investir em uma casa em termos de consciência. Júlio da Silva agradece o parceiro Ciro, Liliu Meremicalap Tudey, que continua o apoio para promover a educação multilingua e a escola Tarjeto Ciro. A gente pode ver a universidade de Ciro e a universidade de Ciro. A importância é a educação literária no promover a paz e o Timor-Leste. A gente pode ver o ap Eisen asina. A gente pode ver aoms e? A gente pode acompanhar os alunos e adultos. A gente pode ver como a escola Tarjeto Ciro. Enquanto a celebração, o que é importante, nós distribuímos livros para os estudantes que aprendem e aprendem. Antes, nós nos apoiamos na biblioteca móvel da escola básica filial Hermeta, município de Likiçá.